Não sei bem qual idade, mas existe uma época na vida que a chave vira, e claro que não é da noite para o dia. Camille dizia que a idade dos 30 pode ser vista como um momento em que as pessoas enfrentam muitas decisões importantes, incluindo escolhas de carreira e relacionamentos. À medida que as pessoas entram na casa dos 30 anos, geralmente têm uma melhor compreensão de si mesmas em comparação com a juventude. Elas podem ter uma noção mais clara de seus interesses, habilidades, valores e objetivos pessoais. A sociedade geralmente coloca expectativas e pressões sobre as pessoas que estão na faixa dos 30 anos. Há uma expectativa em que as pessoas tenham atingido certos marcos até essa idade, como carreira estável, um relacionamento sério ou até mesmo tenham construído uma família. Conforme as pessoas amadurecem, suas prioridades podem mudar. Por exemplo, alguém que antes priorizava a carreira pode começar a valorizar mais o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Da mesma forma, alguém pode repensar o tipo de relacionamento que deseja ou considerar ter uma família. Turrou em uma carta para o seu amigo Blake fez a seguinte pergunta. Não é suficiente sermos trabalhadores. Até as formigas são trabalhadoras. Nós somos trabalhadores para quê? Qual é o sentido da vida? Será que você não é como uma formiga que passa a vida toda trabalhando sem fazer a pergunta por que isso? Schopenhauer leu sobre formigas, besouros, abelhas, moscas, gafanhotos, toupeiras e pássaros migratórios. E observou perplexo que essas criaturas demonstravam um ardente e absurdo compromisso com a vida. A vida da maioria dos insetos não passa de um esforço incessante de preparar a alimentação e a moradia da futura prole. Depois, a prole começa uma existência cuja finalidade é cumprir novamente a mesma tarefa. Todas as criaturas sobre a terra estão igualmente empenhadas em ter uma existência igualmente sem sentido. Schopenhauer disse que buscamos relacionamentos amorosos, conversamos em cafés com prováveis parceiros e geramos filhos com a mesma falta de opção das toupeiras e formigas. E raramente, segundo ele, somos mais felizes do que elas. Quando as pessoas atingem os 30 anos, geralmente tem um acúmulo significativo de experiências da vida, tanto pessoais como profissionais. Elas podem refletir sobre as escolhas que fizeram até então e avaliar se estão satisfeitas com o caminho que seguiram. Você está satisfeito com a sua vida? A vida vale a pena quando você disser, eu não trocaria de lugar com ninguém. Mas se trocaria, você deve pensar, o que eu devo fazer para poder dizer que não vou trocar de lugar com ninguém? Busque respostas, reflita, pense, não viva no automático, como se você fosse uma máquina. Você não é uma máquina. Heidegger entende por existir uma postura do eu que se olha de fora. Portanto, existir é quando nós conseguimos nos olhar de fora. Esse exercício filosófico que nós podemos fazer nos ajuda muito a pensar sobre a nossa vida e sobre os nossos propósitos. Assim, existir não é simplesmente uma condição natural, mas é um tomar consciência de si. É poder refletir sobre a própria vida filosoficamente. Essa reflexão pode desencadear a necessidade de tomar decisões importantes para corrigir o curso, se necessário. Pode desencadear também a chamada crise de meia-idade. Um período de profunda avaliação da vida. Durante essa fase, as pessoas podem reavaliar relacionamentos, carreiras, prioridades e realizar mudanças significativas em busca de maior realização pessoal. Até os 30 anos, nós pensamos que temos todo o tempo do mundo. Após os 30, tudo muda, pois começamos a pensar sobre a finitude. Uma vida que necessariamente acaba com a morte pode ter sentido como nós podemos ser felizes sabendo da nossa finitude. Não somos deuses, e essa é uma lição da tragédia grega. Isso significa que somos finitos e não temos controle sobre nossa existência. Caminho, na obra O Mito de Sísifo, faz a sua leitura sobre a história de Sísifo. Sísifo foi um rei conhecido pela astúcia. Ele foi condenado pelos deuses por enganar a morte. Ele elogiou sua beleza e pediu-lhe para deixá-lo enfeitar seu pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira, com a qual Sísifo manteve a morte aprisionada e conseguiu driblar seu destino. Durante um tempo, não morreu mais ninguém. Zeus, descobrindo o que aconteceu, retira a prisão da morte e condena Sísifo a viver eternamente, rolando uma pedra até o topo de uma montanha, apenas para vê-la rolar de volta ao vale, repetindo esse ciclo eternamente. Em vez de se desesperar diante dessa absurdidade, o Sísifo de Caminho opta por um caminho diferente. Ele se revolta contra o absurdo e sua revolta consiste em aceitar com teimosia a absurdidade, dizendo sim a algo sem sentido. A partir do momento do sim, o absurdo não perde a absurdidade, mas é vencido pela decisão humana de aceitar esse destino, de aceitar essa condição que é absurda. Com isso, se conquista sentido no não sentido. E isso nós podemos pensar na nossa vida. Muitas vezes nós consideramos a nossa vida absurda, nós consideramos que estamos deslocados. O que nós devemos fazer? Aceitar certas condições que não são modificáveis, dizer sim a essas condições e viver da melhor maneira possível diante das circunstâncias que nós possuímos. Chegamos assim a um resultado válido para todas as épocas. O sentido ou o não sentido de uma vida não é imposto por fora. Quem faz o sentido é a própria pessoa. E ela, num ato consciente da vontade, pode dar sentido à sua vida. Camus, em cadernos da juventude, conta que em Atenas existia um templo dedicado à velhice, ao qual os pais levavam seus filhos. Os gregos valorizavam a etapa da velhice, pois sabiam que a sabedoria prática é adquirida através dos anos de uma vida bem vivida. Um jovem carece de experiência, que só o tempo pode lhe dar. Por isso Aristóteles entende que um menino não pode se tornar filósofo, embora possa ser um bom matemático ou físico. Porque a sabedoria, como sabedoria prática, não é uma abstração, mas diz respeito às decisões concretas da vida. Os jovens devem prestar atenção aos ensinamentos dos adultos e buscar sempre a prática da prudência, da sabedoria e da temperança. Hoje em dia as coisas são bem diferentes. Rubem Alves disse que vivemos em uma sociedade na qual o velho não vale nada, não tem valor comercial, é uma lâmpada queimada, é um fósforo riscado. Idade é sinônimo de sabedoria? Não necessariamente. O vinho envelhecido ganha qualidade? Não necessariamente. Não podemos vincular idade com sabedoria. Por isso é importante, é necessário, educar as pessoas para buscar sabedoria. Sêneca, na obra Sobre a Brevidade da Vida, nos alerta. Não temos pouco tempo, mas desperdiçamos muito. Não recebemos uma vida breve, mas a tornamos. Ninguém dá valor ao tempo. Usam dele largamente como se fosse gratuito. Mas essas mesmas pessoas, quando doentes, agarram-se aos joelhos dos médicos, querendo viver um pouco mais. Muitos vivem como se fossem viver para sempre e brincam com a coisa mais preciosa de todas, o tempo. Se fosse possível colocar à frente de cada um o número dos seus anos futuros, da mesma forma como o dos seus anos passados, como tremeriam de medo ao ver quão poucos anos lhe restam, como poupariam. Revise e reconte os dias de sua vida. Verá que sobraram para você poucos e sem valor. A dimensão individual do tempo está ligada à nossa percepção sobre ele. Por exemplo, quando estamos atrasados, parece que o tempo voa. E quando não temos o que fazer, parece que o tempo não passa. Mas porque parece que o tempo está passando cada vez mais rápido. Diz Bergson, na obra A Evolução Criadora, que a minha percepção do tempo é uma vivência, uma experiência. Precisamos dar tempo para o tempo nos envolver. Os eventos demarcam a passagem do tempo. Eles marcam a nossa vida e deixam para trás rastros e vestígios. Do tempo, o que fica é a duração, ou seja, o tempo em que o evento dura reverberando em nós. É necessário, assim, intervalos entre um evento e outro. Quanto mais eventos, menos duração. O resultado disso é que não aproveitamos e temos a sensação de que está passando cada vez mais rápido. Um conselho para os jovens é o carpe diem, o aproveite o dia. Não jogue fora o presente. Mas lembre-se de que a velhice virá mais cedo do que se pensa. E só há uma forma de viver a velhice com alegria, se nos tornarmos sábios no presente. Se vocês quiserem ajudar o canal, não esqueçam de deixar o like, comentar filosofar é preciso e se inscrever. Muito obrigado e até o próximo vídeo.